Eu, infelizmente, estou todos os dias em contagem regressiva para a gente assistir a maior explosão que a gente jamais viu. Infelizmente, vai ser por conta da fome. Infelizmente, ainda vai ser durante a pandemia. Infelizmente, vai ser ainda a base de mais mortes. Mas eu acho que a panela de pressão está fervendo. E a gente não vai segurar por muito tempo. Está gostando do papo? Então, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu estou contando o tempo para que a gente vai começar a assistir sax. Em massa, pelas ruas. Porque as pessoas estão atiradas à miséria. E a força que está movendo as pessoas agora é um pouco diferente do que a gente tinha no passado. Que era a força do sonhar algo novo, da esperança. Era a revolta, mas era a revolta na esperança de construir um futuro. E agora as pessoas estão lutando pelo hoje, pelo agora, pelo imediato. Então, eu acho que muito em breve a gente vai assistir uma ebulição. E não vai ser bonita de ver. Mas a gente vai ter que estar lá, do lado dos nossos, lutando, enfim, tentando mediar o conflito. Eu venho dos movimentos de rua, acho que como muitos outros políticos da minha geração.